Uma coisa é certa, mãe. Eu vou mudar você. Pode se preparar, pai. Vou mudar o seu corpo. Eu vou mudar seus objetivos e tudo o que tinha planejado. E a forma como você se vê. Eu vou fazer você trabalhar mais concentrado pra chegar mais cedo em casa. E vou mudar as suas manhãs. Eu vou fazer você pensar menos em você. Roubar o seu tempo e sua atenção. Eu vou te deixar mais orgulhoso do que com suas próprias vitórias. Tem horas que eu vou te dar superpoderes. Pra fazer você descobrir o mundo outra vez. Eu vou fazer você se sentir o homem mais fraco do mundo. Eu vou fazer você mais bonita por se sentir mais completa. Eu vou testar sua paciência pra fazer você menos sério. E seus limites pra fazer você ainda mais forte. E vou encher você de dúvidas pra ter mais certeza do que importa. Eu vou fazer você trabalhar mais do que nunca. Mas nunca vai se sentir tão recompensado. Mas eu prometo, pai. Mas eu prometo, mãe. Esta será a maior jornada da sua vida. Juntos, há mais de 100 anos, ajudando nas descobertas da vida. Beijo fofo da Jujubinha. 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 Amém.